Então, o instrumento que eu tô na mão é o cavaquinho, ele tem as cordas de aço, é tocado com a palheta, e ele é de origem portuguesa, veio com os colonizadores, ele é um instrumento de cordas desilhadas, é um instrumento de acompanhamento, mas tem gente também que faz solo no cavaco, e ele é um instrumento que se encaixou mais no samba e no choro. Eu vou mostrar um pouquinho do solo. E eu vou mostrar um pouquinho também do acompanhamento. E eu vou mostrar também um pouquinho do acompanhamento do choro. Se você gostou do cavaquinho, vem pro guri! E eu vou mostrar um pouquinho do choro. E eu vou mostrar um pouquinho do choro.